Eu estou aqui, como eu disse para vocês no final, lá em dezembro, que estaria aqui com vocês durante esse processo da campanha salarial. Quero dizer que apoio incondicionalmente a greve que vocês acabaram de botar aqui, que o que depender do meu mandato, para que a gente possa potencializar o processo de negociação, vocês podem contar comigo, da mesma maneira que da outra vez eu levei a demanda de vocês para dentro da Assembleia Legislativa, e pedi ao presidente da casa que fizesse uma intervenção, dessa vez eu pretendo fazer a mesma coisa. Queria dizer, cheguei aqui agora, estava ouvindo aqui o debate que vocês estavam fazendo, e quero dizer o seguinte, a greve, o momento da greve é um momento que tem que ser um momento de muita reflexão dos trabalhadores. Fazer greve é fácil, o difícil é fazer greve que tenha capacidade de vitória. E uma greve, para ter capacidade de vitória, ela precisa ter muita organização. Então, por exemplo, vocês colocaram aqui que estão em greve. Não é possível que vocês estando em greve, e tendo marcado uma Assembleia só para o dia 28, que não existam comissões de esclarecimento aqui na porta do Comperge, para dizer aos companheiros que porventura não tenham vindo nessa Assembleia, e que queiram furar a greve que a maioria votou, que eles não possam fazer isso. Então o sindicato precisa, é papel do sindicato, é papel da comissão de fábrica, e é papel de vocês também organizarem as comissões para garantir que a greve realmente aconteça. Por quê? Porque se vocês votam a greve hoje, votam uma nova Assembleia só dia 28, e não tem durante esse período uma organização na porta da fábrica aqui que garanta a paralisação, nós sabemos que o lado de lá não fica parado. O lado de lá faz pressão sobre os trabalhadores, liga para casa, faz nota, os jornais pressionam por demissão, pressionam por um montão de coisas. Então a greve tem que ter organização sim. A greve é para isso que existe sindicato, os trabalhadores constituem sindicato para que ele esteja a serviço das suas lutas durante esse processo. Então o sindicato tem que assumir junto com a comissão de fábrica, junto com vocês, vocês aí, vários de vocês, que não são comissão de fábrica, que não são do sindicato, nesse momento da greve tem que vir ajudar o sindicato, vir ajudar a comissão de fábrica para realmente garantir que a paralisação aconteça. Outra coisa, é necessário também que esse processo de negociação, que está aberto, que colocou uma proposta aqui que vocês não têm acordo com ela, é necessário que esse processo continue acontecendo, Nelson, por exemplo, já colocado aqui, que precisam de uma intermediação para que a Petrobras os ouça e entre também nesse debate com as gatas aqui dentro, mas é importante que cada passo da negociação seja divulgado, seja transmitido, para que durante esse período, até o dia 28, vocês saibam exatamente o que está acontecendo, o que progrediu e o que não progrediu. Da mesma forma que foi feita da outra vez, é muito importante buscar a ajuda de vários parlamentares federais, parlamentares estaduais, chamar figuras públicas e personalidades para que possam estar apoiando esse movimento de vocês. E garantir que do ponto de vista da justiça, vocês possam estar preparados para responder qualquer iniciativa da justiça que tente declarar essa greve como legal, que tem que colocar vocês num processo de legalidade. Aqui não tem nenhuma revolução acontecendo, são trabalhadores, está certo, que de acordo com a legislação desse país, estão exercendo o seu legítimo direito de greve para pressionar o outro lado que não quer garantir aquilo que é de direito de vocês. Eu quero dizer, contem comigo, se precisarem de mim, não só dentro da Assembleia Legislativa, articulando os parlamentares, mas precisarem também que eu esteja aqui, junto com uma comissão de conhecimento, junto no processo de negociação, junto com o sindicato, junto com a comissão de fórmula, podem contar comigo. Porque parlamentar, que fica sentado para o rabo, dentro da Assembleia Legislativa, parlamentar, que representa interesses todos despoderados, e não estar junto com o povo defendendo seus interesses, não serve para nada. Está certo? Então é isso que eu tinha de dar vocês, um grande abraço. Pessoal, pessoal, vamos esperar mais um pouquinho aí, não acabou ainda não, já está tudo sem boro, gente, calma.